Boa tarde a todos. Fabelio, nós estamos numa semana intensa de volatilidade. Essa volatilidade, em primeiro lugar, ela foi trazida pelo leste europeu, onde nós estamos com guerra. Há muitos anos não existia essa guerra maciça via terrestre, via marítimo, via ar, né? E com essa situação entre Rússia e Ucrânia se intensificar e bombardeios acontecerem, além da questão humanitária, que é uma tragédia que isso está acontecendo, retira muito produto da Rússia e da Ucrânia. A Rússia é altamente exportadora de trigo e a Ucrânia, além do trigo, ela também exporta milho. Inclusive, o ano anterior, onde nós tivemos a quebra de safra brasileira, a Ucrânia, ela entrou no lugar do Brasil e ela foi o terceiro maior país exportador de milho no ano de 2021, tomando o lugar do Brasil. E com isso, nós temos um viés muito altista para as cotações do trigo. O trigo já está batendo mais de 10 dólares. O bushel na bolsa norte-americana, a bolsa de Chicago. O milho, nós estamos com eles, com as cotações na casa de 7 dólares o bushel. É um valor muito alto, é um valor muito bom, mas a tendência é a gente ainda pegar mais preços. E a cotação da soja, nós estamos com 17 dólares o bushel. Preços inimagináveis há pouco tempo atrás. Com isso, nós temos oportunidades de venda do produtor rural do sudoeste Goiânia, principalmente na questão da soja, e futuramente esses preços devem ser repassados ao produtor na questão do milho de segunda safra. Então, com isso, nós pedimos aos produtores para analisarem melhor as cotações que chegarem até os seus ouvidos, e aí sim definir se entra no mercado ou se não entra. Vai depender também da capacidade financeira, muita calma nesse momento. No entanto, nós estamos com preços muito bons, principalmente para a soja disponível. Milho disponível, estamos com pouca presença de compradores. Mas a tendência, assim que eles voltarem e retomarem as negociações, é de preços interessantes. E aí sim, dependendo da capacidade de cada um e estratégias para o mercado, aí ele define se ele entra nesse mercado ou se não. Mas o nosso aconselhamento é escutem, escutem bem essas questões de preços e definem a sua estratégia de venda. Nós temos também uma retirada do produtor brasileiro nos últimos dias, trazido pelo período de carnaval. Então, com isso, na segunda e na terça-feira, nós tivemos movimento de Chicago muito alto, explosivamente alto, algo em torno de 60, 70 pontos positivos. Hoje, quarta-feira, nós temos um movimento de realização de lucros. Então, a soja está trabalhando com menos 22 pontos na maioria dos vencimentos dos contratos. O milho está trabalhando com menos 15 pontos de queda. E o trigo, essa sim, ela continua em viés altista e ela está trabalhando positivamente. O câmbio agora, às 13 horas, será aberto e os analistas estão apostando em um movimento, ou de alta ou de baixa. Na minha concepção, esse movimento precisa ser autista e ele tem viés para ser autista. Por quê? Porque com essa situação de guerra no mundo, o câmbio se valorizou perante uma cesta de outras moedas. Certamente, não será diferente contra o real. Por hoje é só. Muito obrigado e boa semana a todos. E quem estiver interessado em saber mais sobre a comercialização de hoje, pode entrar em contato com a Agroprime ou com o Rafael pelo telefone 64992727968. E quem estiver interessado em saber mais sobre a comercialização de hoje,